Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos ouvir dois raps do TK Raps, que é aquele cara muito foda que vocês já conhecem, que tem aquela voz bem grossa, bem grave, sabe? Que faz rap de um monte de anime. E a gente vai ouvir hoje aqui dois raps. Então, Eletrifique, eu acho que é assim o nome, e então Se Afogue. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem. Vamos ouvir juntos, vamos ver o que a gente acha. Eu tô muito curiosa porque, tipo, os dois raps são, por exemplo, o rap da Eletrifique são de personagens que usam raio e os Se Afogue são de personagens que usam água. Então, assim, tem personagens de anime muito fodas. Então, vamos lá, já deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal. Aí na descrição tem o meu Instagram, vai lá, me segue se você quiser. E também tem o meu canal de lives, onde eu assisto animes junto com vocês. No caso, a gente tá assistindo Dragon Ball agora, a gente vê Boruto de domingo. Então, se você quiser, leve todos os dias às 7 horas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Então Se Afogue. Inclusive, esse tem participação do MHRap, o que chamou mais minha atenção ainda, né? TK Raps e MHRap junto, já sabe, né? Dá umas músicas muito fodas. Então, vamos ver. Link na descrição. Que saudade. Faz tempo de louça. Olha a voz dele. Olha a voz dele. O que é isso? Isso eu nunca vi. Nossa senhora! Nossa senhora! Caraca! 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 Chegou! Tô falando! Nossa senhora! Nossa senhora! Cara! Tchau! Isso ficou muito da hora. Vai se afogar. Sou o tsunami do mar. Ouça. Ah! Mano! Meu Deus, o teu inimigo é foda. Bem, bem. O cara que tanto é o Aquaman. Olha isso aqui. Olha o que sabe. Sou o tsunami do mar. Não dá. Simplesmente tu vai se afogar. Eu cheguei a não dar sua parte. Sou o tsunami do mar. Nossa. Nossa, mano. Que isso. Sinceramente. Acabou? Nossa, depois desse vídeo eu vou ouvir mais 30 vezes. Eu cheguei mandando o suitão. Então agora nós vamos ouvir, então, eletrifique. Ai, Deus. Porque eu já vi que tem muito anime que eu gosto na capa desse vídeo. Vamos lá. Eu não estou preparada. Nossa, eu não sabia que era tão bom assim. Meu Deus. Eita. Quantos volts você acha que seu corpo suporta? Atenção. Percorrerá seu corpo rapidamente. Caraca. Oi, Deus. E então, você sentirá o verdadeiro poder da eletricidade. Gorogoro no mi. Hakuma no mi. De classe Logi, a dona da razão. Eu caminhei pela eletricidade. Na vila do céu tá chovendo o trombão. Estou observando como aqui. Me transformei na eletricidade Reanimei o próprio coração Descarrega a energia sem ter piedade Soube o seu que o que lua? Coce o som do da lua A eletricidade puxa pelo corpo Assassino vagando nas ruas Se o tempo é curto, eu disparo Se a luta é difícil, eu encaro Se quiser me enfrentar, eu libero os voos Seus batimentos, eu paro Sabe, eu vi de outro mundo, então leia meu livro Libere todo o meu poder O garoto dos aios, o livro vermelho O primeiro poder, Zeke Vou me tornar o rei dos namoros Liberando o poder do Zeke-ruga Se inimigo for forte, receba o quarto O Zeke-ruga Na calada da noite, o mamudo obscuro Caminha em meio às sombras Se o raio amarelo te deixa com medo O raio azul te assombra Invoca no trovão pela palma da mão Queime o seu livro de escreva Indica a sensação de ser despedaçado Pelo meu Zeke-ruga Eu vou liberar em você meu poder Citar o sorte sem elevação Olhe pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um todo o seu pão Toda essa energia que corre nas veias É a consequência da habilidade Então eletrifique Por mim, eletricidade Eu vou liberar em você meu poder Citar o sorte sem elevação Olhe pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um todo o seu pão Toda essa energia que corre nas veias É a consequência da habilidade Então eletrifique Por mim, eletricidade O poder de um todo o seu pão É que esse meu poder é lendário Relibero tudo e você não é paro Paro, paro, paro O poder é certo, valvo Se tá em perigo é de salvo Salve Tô curto o circuito Esse é o intuito pra me destacar nessa academia Tô liberando dois bilhões de votos Recebo o total da minha energia Me caça, chucaça Me saca, te caça Raikão, te mata Seu coração para Super canhão eletromagnético Tá no caminho é seu dia dançar Tô liberando um bilhão de votos Seu corpo inteiro vai deteriorar O que eu libero no fundo é sagrado Os inimigos sabem me temer Sou cavaleiro ranking diamante Os pecadores eu faço sofrer Olho pro céu e recebo o trovão Esse poder eu me fico sagrado Cita o corte da espada divina Porque eu sou cavaleiro sagrado Acha que pode com Raikão Vem peitar pra vir Eu liberei o meu de dor e perfurei você Invoquei a pantera negra pra trazer seu fim Te odeio tanto, olhe pro céu, receba Raikão! Eu vou liberar você no poder Cita os votos sem elevação Olhe pro céu e abenço seu fim Esse é o poder eu tanto do trovão Então eletrifique Vem peitar pra vir Então eletrifique Vem peitar pra vir Cita os votos sem elevação Olhe pro céu e abenço seu fim Esse é o poder eu tanto do trovão Então eletrifique Vem peitar pra vir Vem peitar pra vir Vem peitar pra vir Láxios Leio Salve Mago de Elite Rank S Tem raio nas veias Tô transformando o próprio corpo em eletricidade Sinta a tensão da condução E a dor de vencer Eu sou super, um super choque Tô conduzindo a eletricidade Eu tô voando na tampa de lixo Sabe meu mano que não tem maldade Magnetes não existem objetos Fala comigo que não tem problema Fica ligado aí, eu dou choque no seu sistema Posso fugir do fim do leão Esse inimigo na minha frente vira caça Sinto o poder da armadura de ouro Já me tornei o melhor dessa raça Receba meu copo e veloz como a luz Não faz diferença sua cara pasma Inconsente sobreviver Relâmpago de plasma Cavaleiro estragado do reino De comerça Desenvolta Guilda Toro Nego Conduzindo saios por todo meu corpo Na velocidade Estou sempre o primeiro Retirando o trovão Caçador de ioniza Saque da espada Não sobra nenhum Pica, pica Fiu Eu vou liberar em você meu poder Citar os votos sem elevação Olhem pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um dozo do pão Toda essa energia que corre nas veias Ser a consequência da habilidade Então eletrifique Por mim eletrifiquem Eu vou liberar em você meu poder Citar os votos sem elevação Olhem pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um dozo do pão Toda essa energia que corre nas veias Você é a consequência da habilidade Então eletrifique Por mim eletrifiquem Nossa senhora Nossa senhora Gente Gente Vocês não estão entendendo Gente Eu estou chorando Tipo Cara eu acho que eu nunca fiquei Tão eufórica Por causa de uma música Cara Esses dois raps Eu não sei nem o que falar sinceramente Eu acho que vocês assistiram Mano como que esse rap não tem tipo Milhões de views cara Eu não vi com muita ver Eu falei Ah mano Será que é bom e tal? Tipo É Não tem tipo Porque só tinha alguns personagens Tá ligado? Mas ele colocou tipo Muitos Porque ele colocou três pontos Eu não tinha visto três pontos no final Tem muitos Muitos personagens Cara se eu tiver Cara Cara Mano Gente tem até do Fur Teo Tem o do Luxus Eu pensei que ele nunca ia colocar Tipo Fur Teo Nem o anime tipo Que o pessoal gosta tanto Mano que isso cara Colocou o Cavaleiros do Zodiac Colocou Conseguiu encaixar Pikachu Super choque Mano Eu simplesmente De coração cara Isso aqui é uma obra prima Sinceramente Eu não consigo escolher um que eu mais gostei Tipo com o Mhrap ficou muito louco Não por causa do Mhrap Também tipo A parte dele ficou muito daora Mas é que não Então eletrifique mano Tem o Laxus Tem o Zenith Tem o Enel Que inclusive eu já assisti um rap dele Mano os caras são muito foda Mano como que ele consegue Mano Eu simplesmente não tenho palavras Eu digo perfeição Se você puder Vai lá nesse vídeo Comenta lá Curte Nossa deixa o seu like Se inscreve lá no canal dele Porque a rap é muito foda E sinceramente Isso aqui é literalmente Uma obra prima Agora eu vou ficar ouvindo isso aqui O dia inteiro Oh Deus do céu Cara ele literalmente Juntou os personagens mais foda Eu consegui juntar tudo Mano o cara é perfeito Ficou muito foda É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham ficado tão assim Que nem eu cara Porque sinceramente Isso aqui ficou perfeito Ficou muito foda Olha sinceramente TKRaps Parabéns se você estiver assistindo isso Se não estiver também Parabéns né O universo vai te levar esse parabéns um dia Então é isso aí cara Eu espero que vocês tenham gostado Sinceramente Comenta aí Esse eu quero saber a opinião de vocês Porque sinceramente Pra alguém não gostar disso aí Você é maluco Sinceramente Isso aqui ficou perfeito Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou terminar o vídeo rapidinho Que eu quero ouvir de novo Pra mim conseguir raciocinar tudo Porque tem hora Que seu cérebro fica tipo assim Aí você não consegue pensar Se assimilar todas as coisas Que foram no rap Mano ficou simplesmente perfeito Até o próximo vídeo E foi E foi Tchau Tchau